Música 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 Desse o outro italiano Sou de orno de avara O sonho que me acompanha Vou me tornar um gana extra Desse contato no luto eu sempre vivi bem de perto O criminoso que me compara o caminho certo Também descolhido, não haverá falha Eu juro, eu vou checar no topo da má fé na Itália Mas de frente ao meu espírito agora Você vai cair, a dor vai sentir Da proposta ao que me fere, sabe de coisas Sem vida, a vida é fácil surgir Basta te atingir, que sua mente acelere Perca completamente o controle dos seus sentidos Atortuado, sinta cada copo e esferido Não me faça repetir, pois isso é o cunho Não te acredite, não tem nada que eu odeio mais que reto Eu já perdi, você é mal posso notar Então tente me ataque Eu não irei te matar, não, não, não Pra Bajon entrarei, para o corpo alcançar Talhador, me darei, chefe vou me tornar A morte de Bobo, o Bujubi tem uma promoção Proteja a filha do chefe, essa é a nossa missão Mas ele quer matá-la, então eu não posso deixar Isso é uma traição Vamos te derrubar Verão volta a máfia da Itália Eu vou com minas Já não acordei lá, nem batalha Não vão parar Minha vida do poder que a flecha rei que pode emanar Jô, meu Giovanna Jô, Jô Cinco atrás da verdade Você era o segredo por trás da nossa identidade Exadeira seu passado está A morte só bate e volta o não será Sabe que de frente é um perigo, minha volta te impõe Não é o peixe que morrer em tão cedo, eu tenho sonho Eu te derrubar, meu contem-vote você vai morrer Graças a você não pode vencer, eu confio Você pode ser, quer saber o porquê Não me santo feliz ao te matar, é porque Eu sempre soube, queria vencer, você vai morrer Tudo red, voltou em meu coração O que aconteceu, a flecha custou controle e perder É necessário com o teu poder, se quisermos sobreviver Nara já também se foi, quantos árbitros eu vou pegar Já foram os da render, mas então eu farei aparecer O gerente não será e vai, conflite minha mão É onde eu adestava, me farei Sou o meu centro, seu peito, seu Então eu sei que eu sou, na extensa de um reque Mesmo que eu tenho morrido, eu carregarei suas vontades Então eu te afuro, morra por toda a eternidade Nem percebeu te matar, farei que seu reinado serve Seu máfia, a roda e seu novo chefe Virou volta a máfia da Itália, eu vou comigo Já não condeno a nem batalha, não vão parar Vira ver todo o poder que a flecha é que ele pode emanar Jorba Giovanna, Giorgio Verão volta a máfia da Itália, eu vou comigo Já não condeno a nem batalha, não vão parar Vira ver todo o poder que a flecha é que ele pode emanar Jorba Giovanna, Giorgio Vira ver todo o poder que a flecha é que ele pode emanar